Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu E quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar cada um por si Um ponto final, às vezes é um começo e não um fim É melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor são duas coisas que não cedem frio Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu E quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar cada um por si Um ponto final, às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor são duas coisas que não cedem frio Melhor terminar, não tem mais arrepio Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não cedem frio Tua da mística estética Desce eventos Bora Tom, Bora Tamer, Bora Tuta, Sancho Vem com a Gil Vem com a Gil Mendes Cê tá achando que não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Meu nutrólogo, doutor Adriano Marcelo Tuma de Caruaru Bota pra cima, vem com a Gil Vem com a menina William Andrade, meu Pernambuco Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Só tem eu, meu Gustavo lindo Alô, turma de Santa Luzia na minha paraíba Oh, paraíba que é boa no mês Liga o paredão, menino Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantufa, em casa é gostosinha Mas fora passou vergonha, fora passou vergonha Tuts, 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 tuts Quero ver, hoje eu fico com a outra pensando em você Tuts, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Tuts, 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 quero ver Tuts, 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 quero ver Tuts, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Que acha, Thiago? Que acha? Olha o tuts, tuts da menina Gil, hein? Joga pra cima Vem com a Gil Mendes, alô Santa Luzi, alô minha Paraíba Tuts, 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 t Hoje eu fico com a outra pensando em você Tudo, 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 tudo quero ver Tudo, 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 tudo quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Alô turma de Campos Salles, alô meu Beri, alô seu Beron Joga pra cima, vambora Todo mundo dançando o partilho Falou que eu tô com o mojo na tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não faço minha pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba A teu saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Que eu vou correndo te encontrar Que eu quero menina Gil Falou que eu tô com o mojo na tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não boto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba A teu saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Que eu vou correndo te encontrar Já que voltou com seu ex Poderia ao menos esconder Eu esqueço as brigas dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas eu já fiquei sabendo Tomara que você sofra Que encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Ei, tu viu? É a menina Gil Bora com o Gustavo Lindo Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Que encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando, 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 eu Em nome de T.C. Atentos, eu sou Gil Meides Bora com o Sancho, bora com o Bessancho, bora com o Tassancho Chama no Cruzeiro Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, mas por sete horas já são mágica Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele moto-pacista? Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou da polícia? Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-pacista? Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou da polícia? Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, mas por sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi, pensa que eu não vi Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele moto-pacista? Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou da polícia? Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele moto-pacista? Letícia Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou da polícia? Beijão, doutologia, Leque Galo Doutor Rodrigo, Caça dos Cabelos Zig Fina Modas, minha amiga Aparecida Santos Um beijo Oh, porrazinho gostoso, menina padrão GM, Betis Rio Mensagem de apostas Meu querido Neto Ferreira, turma do meu Pernambuco, vambora! Ele já viu esse roxinho ser pescoço Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem sobrando em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu cor Meu logo, sapato, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu cor Meu amor, sapato, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse rostinho ser pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem sobrando em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu cor Meu amor, sapato, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu cor Meu amor, sapato, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu cor Meu amor, sapato, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Eu amo sapato, suado e gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem Chama na boca, papá Parece nós trabalhando Nasci e me criei numa casa de taiva Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar um ponto E eu voei tão alto feito um gavião Agora eu tô de volta aqui no meu sertão Vem, coxinha! Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Eu tava lá só de passagem Chama, 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 é a menina Gil Joga pra cima, vem com a Gil Bentes É o Santana Wendel É lá o meu Sergipe, ô Sergipe bom! Nasci e me criei numa casa de taiva Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito um gavião Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Chama na grande, meninas! Zero em dois é um, viu? Joga pra cima, vem com a Gil Bentes Alô, meu Piauí, Alô, minha Lagos! O 94 top O 94, L송 do Mato huh, 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 whoa, ho, ho, oh, ho, 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 rempli, jazz, kick em Toma de mago pra que minha gata prenda os motores Toma de mago pra que minha gata prenda os motores Toma de mago pra que minha gata prenda os motores Que se prepare, que é o que vem, é só que lhe dê Quando eu passo de Hilux, as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou o vaqueiro da roça Ela não gosta do cavalo, só da minha Hilux As novinhas quando chegam, eu penso assim Ela gosta de gasolina Da mesma gasolina Elas gostam de gasolina Da mesma gasolina Quando eu ligo, meu pai não As novinhas ficam loucas na pegada do negão E elas viram na pegada do patrão Vem andar na minha Hilux só porque Elas gostam de gasolina Da mesma gasolina Gostam de gasolina Da mesma gasolina E elas gostam de gasolina Da mesma gasolina Gostam de gasolina Da mesma gasolina Quando eu passo de Hilux, as novinhas gostam Quando eu passo da Hilux, as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou o vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só da minha Hilux As novinhas, as novinhas gostam de gasolina Gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Da mesma gasolina Elas gostam de gasolina Da mesma gasolina Elas gostam de gasolina Da mesma gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Guarda aí Do seu coração Se o que separa a gente é o medo Prometo que eu guardo o segredo Não liga pro que vão falar Se a nossa recaída vazar Vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade, a gente volta Vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade, a gente volta Joga pra cima, vem com a Gil Beijão, doutologia, Borelec, Galo, doutor Rodrigo Sei que você tem vontade De matar essa saudade aí Que sentes por mim Sei que não me esqueceu Só tem medo de alguém descobrir Que me guarda sair do seu coração Se o que separa a gente é o medo Prometo que eu guardo o segredo Não liga pro que vão falar Se a nossa recaída passar Vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade A gente volta Vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade A gente volta Vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade A gente volta Vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade A gente volta A gente mata a saudade Se der vontade 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 O que なar? A gente mata a saudade Se der vontade A gente mata a saudade Se der vontade Que tá dando sorte Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial Mas fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Meu site de apaixas é Betis Rio Minha clínica de estética mítica Eu sou da fazenda Vou ao lugar onde Quando estou com ela Tudo que a nossa volta já não tem valor Eu me vi em seu nome E o que interessa nessa vida Não é o que eu tenho Sim o que eu sou Deixa seu baqueiro falar O seu ouvido que você quer ouvir Deixa seu baqueiro falar O seu ouvido que você quer ouvir Deixa seu baqueiro falar O seu ouvido que você quer ouvir Eu sou da fazenda Ela é lá do parque Na rua de terra Ela só manda de jaguar Eu corro vaquejada Ela faz aula de inglês Mas quando estou com ela Isso tudo tanto faz Não importa a chuva Ou o lugar aonde Quando estou com ela Tudo que a nossa volta já não tem valor Eu me vi em seu nome E o que interessa nessa vida Não é o que eu tenho Sim o que eu sou Deixa seu baqueiro falar O seu ouvido que você quer ouvir Deixa seu baqueiro falar O seu ouvido que você quer ouvir Deixa seu baqueiro falar O seu ouvido que você quer ouvir Deixa seu baqueiro falar O seu ouvido que você quer ouvir Betis Rio é o nome do site de apostos pra você apostar com confiança Joga pra cima, vem com a Gil, vem com o nome de Berser Ventos Vem com a Gil Olha a mensagem que chegou Um coração vermelho, oi amor E logo agora que eu tava te esquecendo Você vem do nada, já esqueceu que me deixou sofrendo Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa A minha cama é a vida bagunçada E logo agora que eu tava te esquecendo Você vem do nada, já esqueceu que me deixou sofrendo Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa A minha cama é a vida bagunçada Eu chorei demais Eu chorei atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando a folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade eu salvei O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Cê vai descendo a posição Do rock de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Eu chorei demais Eu chorei atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando a folha cai e nasce outra Lembra que depois a tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha mão põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Em nome de Tessia Bintos, eu sou Gil Mendes, Baratão Sancho É o Santana, Rui Deus Alô meus fanclubes, beijo muito grande, obrigada por todo carinho sempre Vem com a Gil, vamos cantar, vamos embora Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto, sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos, me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não tem, não evitei esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Mesmo em segredo eu sou sua mulher Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço Sem fazer esforço Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz É pra tocar no paredão, Neto Ferreira Meu amigo Messias e Imóveis, bora o Berinho, bora o meu Berinho, bora o Bernardo Eu vou dançar uma dancinha diferente, não é só príncia, não é funk, não é bossa É uma dancinha que eu vi lá no sertão, várias novinhas segurando o paredão E o que? Várias novinhas segurando o marretão Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão, com a mão no paredão Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão, com a mão no paredão Eu disse, bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão, com a mão no paredão Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão, com a mão no paredão Eu vou lançar uma dancinha diferente Não é só prensa, não é funk, não é falsa É uma dancinha que eu vi lá no sertão Várias novinhas segurando o paredão Várias novinhas segurando o paredão Bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão, com a mão no paredão Bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão, com a mão no paredão É desse bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão, com a mão no paredão Bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão, com a mão no paredão Joga pra cima Vem com o bumbum no chão Desce, desce, avento! Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me machuca e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se eu estiver em outro que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me liga E chorando pede meu perdão Vem por um milhão Vem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser devoção Vem por um milhão Vem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me machuca e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se você não me quer é o que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me liga E chorando pede meu perdão Vem por um milhão Vem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser devoção Vem por um milhão Vem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Aposta Zé Coberdinho Cozitavares minha personal Academia Planeta e Personalite Meu amigo Messins e Inmóveis Para o meu alberinho É o amigo de onda forma coelho Bora Neto Ferreira Turma de lojeira do meu Pernambuco Minha terra natal Papai me empresta o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai me empresta o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa São cinco da manhã Papai me ligou Alô meu filho, onde foi que tu entrou? Papai, nem vi Foi engarrafamento, a cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Papai, nem vi Foi engarrafamento, a cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Papai, nem vi Foi engarrafamento, a cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Papai, nem vi Foi engarrafamento, a cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Papai me ligou Papai me empresta o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai me empresta o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa São cinco da manhã Papai me ligou Alô, meu filho, onde foi que tu entrou, hein? Papai, nem vi Foi engarrafamento, a cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento, papai, nem vi Foi o engarrafamento, a cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento, papai, nem vi Foi o engarrafamento, a cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento, papai, nem vi Foi o engarrafamento, a cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Chama no piseiro, menino, em nome de Tercebentos Baratão Sancho, leva a Gil pra sua festa Fala com Tom Sancho, menino Quebrucei no balcão parcialmente alcoolizado Descansei o meu coração apoiado ao concreto gelado Pedindo pro garçom completar, me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro, vem aqui me salvar Com seu HB20 2015 Completam com ar-condicionado e direção perdoa Esse homem triste que te ama Me tira do balcão e leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completam com ar-condicionado e direção perdoa Esse homem triste que te ama Me tira do balcão e leva pra sua cama Me leva pra sua cama Pedindo pro garçom completar, me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro, vem aqui me salvar Com seu HB20 2015 Completam com ar-condicionado e direção perdoa Esse homem triste que te ama Me tira do balcão e leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completam com ar-condicionado e direção perdoa Esse homem triste que te ama Esse homem triste que te ama Me tira do balcão e leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completam com ar-condicionado e direção perdoa Esse homem triste que te ama Me tira do balcão e leva pra sua cama Me leva pra sua cama Beijo, doutologia Doutor Alec Galo Doutor Rodrigo Rosita Vargas, minha personal Alô, meu Pernambuco! Amigo Ilame Andrade Ah, eu dei um jeito O amigo da Saveiro Vai passar nossa porta de três em três horas Tocando a nossa moda Ah, eu dei um jeito E um trocado pro carteiro Quando for entregar suas contas em casa Enfiar nossa foto no meio Ah, eu vou fazer de tudo Pra você lembrar de mim Ah, já dei função pra todo mundo trabalhar Na empresa volta pra mim Vai passar na sua rua Matendo seu portão Alguém que eu contratei Só pra ler sua mão Vai falar o que eu mandei Que a vida de solteiro não presta Que é pra voltar correndo pra mim Que até sua mãe torneça Ah, eu dei um jeito O amigo da Saveiro Vai passar na sua porta de três em três horas Tocando a nossa moda Ah, eu dei um jeito E um trocado pro carteiro Quando for entregar suas contas em casa Enfiar nossa foto no meio Ah, eu vou fazer de tudo Pra você lembrar de mim Ah, eu vou fazer de tudo É um portão Alguém que eu contratei Só pra ler sua mão Vai falar o que eu mandei Que a vida de solteiro não presta Que é pra voltar correndo pra mim E que até sua mãe tá nessa Sua mãe tá nessa Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois esvaziei Não tive coragem Entendo sempre que me bate a saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração tomou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se a casa de madrugada Chegaram com volta pra mim Ah, que arambi Ah, que arambi Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, que arambi Ah, que arambi Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração tomou meu chip E só pra te avisar E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Não me atenda Se a casa de madrugada Chegaram com volta pra mim Chegaram com volta pra mim Ah, que arambi Ah, que arambi Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, que arambi Ah, que arambi Chama meu xarope Bora, menino Joga pra cima e vem com a Gil Toma no meu Piauí Alô, meu Piauí querido Alô, meu Maranhão Um beijo grande Beijo especial pros meus amores Do salão de beleza Cheiro cheiroso Toma da Laser Clínica Cílios de Zanelo Clara Um beijo Zigue fina a mão Desaparecida Santos Tem gente que é mais forte Que o homem de ferro Termina o relacionamento Não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece Mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, bebe, liga E vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca Com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr Atrás de quem só ferra com a minha vida Coração dela é uma gritonita Repertório padrão Repertório padrão GM Do jeitinho que cês gostam Vem com a Gil Vem com a Gil Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, bebe, liga e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr Atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr Atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr Atrás de quem só ferra com a minha vida Coração dela é uma gritonita Em nome de festa é vento Fala com o Sancho Repertório padrão GM Da menina Gil Alô, turma da Bexville Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Bora! Cadê suas amizades Os seus esqueminhas Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de voltar por cima Cê deu Repertório padrão GM Cadê o melhor que eu que você arrumou? 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 Voltou, o nosso show voltou Vem com a menina! Vem com a menina que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL